Haja alegria Haja Casal Garcia O turismo de Portugal esteve presente no International French Travel Market para dar a conhecer o país aos franceses que cada vez mais optam pelo ponto mais ocidental da Europa para passar férias Estamos muito satisfeitos da nossa presença desta feira que é uma feira profissional que se dirige aos profissionais franceses para convencer os profissionais franceses, operadores de companhias aéreas a programar cada vez mais e melhor Portugal De facto nós sentimos uma procura crescente do mercado francês para Portugal Já houve um aumento muito significativo dos turistas franceses porque já registámos mais 14% de janeiro a julho o que é muito, muito bom Sendo que já no ano interior tínhamos aumentado 19% da clientela francesa para Portugal Mas o que se sente também é que por parte dos próprios operadores franceses cada vez mais a vontade de programar Portugal O que nem sempre era o caso e nomeadamente novas regiões, novos destinos nomeadamente o Alentejo, o Centro, o Algarve que ainda não era muito programado em relação às programações dos operadores ingleses e alemães Portanto, isso sente-se de facto uma procura por parte dos profissionais e as companhias aéreas também porque nós cada vez mais temos boas ligações Temos também, nesses últimos dias, sentido novas procuras novos projetos que se estão a concretizar de novas programações Há alguns grandes operadores que estão a pensar em alguns destinos como a Madeira ou o Algarve e acrescentar nas programações desses operadores o que para nós é muito, muito bom A nível do grande público temos concentrado muito os nossos esforços sobre as viagens de imprensa para que se fale mais de Portugal nas revistas, nas televisões mais reportagens para dar apetência para criar apetência no mercado francês Isso é uma primeira parte Depois, a nível dos profissionais temos colaborado com os operadores para apoiá-los nas programações Nós estamos cá para relembrar que Portugal tem grandes opções muitas alternativas nomeadamente em relação à concorrência que são a Tunísia, o Egito, o Marrocos, etc e estamos cá para incentivar os franceses a programar cada vez mais Portugal Escolher Portugal em relação a outros destinos turísticos de eleição dos franceses passa também pelo vasto leque de opções que o país oferece quer como destino de verão como de inverno Temos a sorte que no mercado francês o destino está muito bem digamos, programado ao longo do ano ou seja, de facto as férias do verão vão concentrar mais a clientela nos destinos como o Algarve ou a Madeira mas, no entanto as cidades como Lisboa ou Porto captam cada vez mais clientela para fim de semana o que faz que ao longo do ano nós temos bons resultados dos franceses mesmo em mês de novembro janeiro, fevereiro porque os fins de semana fins de semana prolongados em Lisboa ou no Porto estão a ter muito, muito sucesso neste mercado O crescimento da oferta nas ligações aéreas tem sido uma mais-valia neste momento são efetuados cerca de 310 voos por semana entre os dois países o turismo de Portugal apela ao mundo que vem a descobrir o país que já descobriu o mundo tem investidor tá e as a a a a